Falou pessoal, Dailton, obrigadão pela oportunidade aí parceiro, viu? Que a gente tá aí nesse rio agora, agradeço muito você, o canal de José Dedevim também, viu? Tô aqui na tripulação aqui, Cid, supermercado Cid, vereador prega aí, no piloto aí Pode deixar, que aqui é piloto velho, vambora Muito lindo, viu galera, aqui o nosso rio Urucuia É uma pena que a oportunidade chegou, o rio já tá esvaziando, viu? Mas ainda muita água esvaziando assim, um vazio que ia tá acima do leito dele 8 metros e 50 centímetros de altura hoje, viu? Olha aí, ó, quem diria que 8 metros a gás dessa árvore, eu peguei nela aí, ó Que coisa linda, viu galera? Isso que é um rime, né? Foga mapabeira, não? Você que sabe aí Você tá doido, velho Isso é riqueza, viu galera? Isso é riqueza, ó o portinho Zé Dupal aí, ó, debaixo d'água Infelizmente é isso aí É nóis, Brasil! Só tem que agradecer a oportunidade Essa visão aqui, galera, é pouco que você vai ver um dia, viu? Pouco Infelizmente a realidade é essa Esse rio aqui, galera, ele sangrou Transbordou, ó, do lado e do oito, do outro e do leito aí, ó Transbordou de um lado e do outro Tem fazenda aqui com mais 600 hectares de terra Debaixo d'água aí Olha você ver Motorjons 15 aí, cortando a alta Lindo demais, viu, pessoal? Ah, cidade! Olha lá a funha da casa do povo, ó Ó, nóis! Aí, ó Cid aí, Cid do Mercado Vereador prego, vereador eleito Só sangue bom aqui, viu, galera? Só sangue bom mesmo, viu? E agradeço, é o Adair, né, que é o dono do barco, né? E agradeço muito ao Adair pela oportunidade Que ele proporcionou pra gente aí Ó, você vê, galera, o cubo A bancinha da copada, gente! Ó, meu Deus! Bom demais! É nóis, Brasil! Falou, Cid! Um abraço, parceiro! Você é merecedor! Tô aqui meio bagunçado aqui Porque eu tava trabalhando em cavoeira Aqui é youtuber, cavoeira é tudo Não faz tudo na vida Lindo demais, viu, galera? A primeira vez que eu tô transitando Nesse rio Urucuia de barcação aí, ó Pessoal, é isso aí, pessoal Vamos dando continuidade nos vídeos aí Viu? O mais... Um abraço, viu? Escreve no canal, galera Deixa seu like nervoso aí Um abraço, Luca? Esse rio é tudo